Agora vou mostrar para vocês como que prepara para pôr na prensa. A grade já foi separada a madeira, a grade, cola, cola branca, não pode ser uma cola de secagem rápida, porque se você pôr a cola de secagem rápida, a hora que terminar de fazer o processo aqui, a cola já secou. Isso é uma cola de secagem normal. Esparrama bem a cola, para a cola ficar bem uniforme. Passa mais um pouquinho só na garantia. E aí vamos revestir a grade. Aí eu vou pôr o pino só para fixar no lugar, pino 25, no caso aqui nossa peça vai ficar com 3. Aí quando você quer emendar uma peça, isso aqui é ideal, até quando você quer fazer uma peça com mais de... com mais de 1,20 que é o tamanho do quadro, aí você quer emendar uma peça, você põe a madeirinha no meio aqui, onde vai pegar a emenda, para receber a emenda da peça. Então se você quiser fazer uma grade, uma tábua, uma prancha, de 3 metros, 4 metros, sei lá quantos metros, só sei lá onde você vai fazer a emenda, você coloca uma madeira por baixo, para apoiar em cima da emenda. Passa a cola no topo, deu a emenda. E aqui as peças são cada um de um tamanho diferente, como é parte eu vou aproveitar de tudo aqui. Pronto! Agora é só pôr na prensa, esperar secar. Aí galerinha, agora eu vou pôr na prensa, para não colar uma peça na outra, eu coloco o jornal entre as peças. Coloca o jornalzinho. Aí tá a peça. Cola. Na hora que vai passando cola aqui, sempre dá uma derramadinha, por isso é fundamental ter o jornal. Porque aí evita de... pregar uma peça na outra. Aqui eu vou finar, só para segurar no lugar. O que vai segurar mesmo é a cola depois. E aí eu vou revertir toda a peça. Pronto. Cai nossa peça. Agora eu vou alinhar elas, são quatro peças. Vou levar para a prensa. Vou colocar um MDF por cima, lisinho, retinho. E aí... E aí... E aí... Pronto Agora é só esperar secar galerinha